Olá, senhoras, olá, senhores. Como diz a juventude, cestou, né? Cestou. Tudo bem com vocês? Eu salto a todos com a paz de Cristo. Vocês também são jovens, né? Claro que são jovens. O que faz a gente ficar velho, pessoal, é a nossa cabeça. Quando você acha que não consegue mais fazer as coisas porque tô velho. Não, não, não tem essa, não. Então, tem muito velho novo e tem muito novo velho, se é que você me entende. Sauda a todos com a paz de Cristo, muito bom dia. Vamos lá, todo mundo. Só tem notícia boa pro idoso. Conforme eu falei pra vocês, eu falei o quê? Até junho, né? Teremos três vitórias. Três. Está aí. Tá tudo gravado. Está aí. 5%. Falei também do 13º antecipado, já está aí pra vocês, né? Daqui a 24 dias, o 13º já está na sua conta. Então, foram duas vitórias. Agora, eu falei que nós íamos lutar pelo RMC. Lembra que eu falei? Estamos aí na luta. Já tem possíveis acordos, já tem data para protocolo, né? E vai ser a semana que vem. Então, isso tá movimentando muito o banco. Já tem banco desesperado pedindo o nome. Da mesma forma que aconteceu no seguro prestamista. Tinha gerente ligando pra idoso, não é verdade? Gerente indo na casa dos idosos, tentando manipular vocês, porque a denúncia foi feita lá pra cima, no banco central, ouvidoria, e aí eles ficam com medo, né? Então, vai acontecer a mesma coisa agora com os bancos novamente. Enganaram você. Enganaram com esse maldito cartão que todo aposentado tem, todo pensionista tem, e agora os BPC vão ter. É preciso você conhecer o que é o cartão consignado. É preciso você saber que se você usa ele uma vez, nunca mais você sai dele. Mas uma senhora falou pra mim assim, ah, doutor, eu nunca usei ele, eu não tenho esse cartão. Eu falei assim, engana a senhora, a senhora já está pagando ele. Mas eu não tenho, por isso mesmo. A senhora tem um direito, e esse cartão não precisa nem existir. A senhora tem um direito em qualquer banco. E esse qualquer banco, tem um banco aí que é especialista nisso, ele usa esse 5%, e ele se renova todo ano. Aumenta o valor. Por quê? Ele é 5%. Quando o seu salário sobe, entre aspas, né, se é que isso é aumento, né, todo mês de janeiro, o 5% ele aumenta também. E aumenta o seu RMC. E pessoas que pagam RMC há mais de 20 anos. Ontem fizemos uma enquete aqui, teve um senhor que paga 23 anos. Você paga quantos anos? Coloca pra mim aí, que vocês vão ver. E tem mais. A dívida, ela vai aumentando. Quando você deve alguma coisa, pessoal, quando você paga uma, é uma a menos. Você financia um carro em 48, quando você paga duas, é 46. Quando você paga quatro, é 40. O RMC não, é diferente. Quando eles só aumentam. A dívida só aumenta. E eu desafiei qualquer pessoa de financeira, de banco, qualquer, qualquer um do Brasil. Eu desafiei, estou desafiando de novo. A trazer pra mim uma tabela de quando termina o RMC. Ninguém trouxe. Agora, este ano, depois das nossas denúncias, agora sim. Estão tentando legalizar a RMC. Isso mesmo, estão tentando legalizar. Eu já vi um contrato aqui com prazo final, este ano. Agora, do ano passado pra trás, já era. Todo mundo não tem data final. Mais um 5% que vai liberar do docinho. A partir de semana que vem já será protocolado, já teremos alguns acordos com os bancos pra você que contratou o doutor Rafael, para poder acabar com a RMC. Nesse momento, quando é feito o acordo, preste atenção, pessoal, que isso é muito importante. Quando fazer o acordo ou que o juiz dá um aliminar, automaticamente acontece duas coisas na sua vida. Boas. Veja bem, tem pessoas que a gente vai fazer o acordo, é a mesma coisa e a decisão do juiz. Tranquilo. O que que acontece automaticamente? Você deixa de pagar o RMC e o seu cartão ele volta a ter 5%. Mas, doutor, o que que eu faço agora? Vamos aqui imaginar que a dona Marinha contratou o doutor Rafael, foi feito um acordo ou o juiz mandou suspender o RMC. Como que ela vai saber? Esse cartão, você pega ele em qualquer banco. Qualquer banco. não precisa ser no banco que você recebe. Qualquer banco você pode usar ele. Pegue ele. Ou liga no 135 e bloqueia ele para novos empréstimos. Porque ele vai ter 5% novamente. Quanto que você pode pegar de empréstimo tendo 5% de margem? Você sabe. Eu não sei. Porque você sabe de quanto você recebe. Agora, imagina isso livre. Porque na hora que você conseguir eliminar, isso vai ficar livre. E se você não bloquear? Eu não estou falando cancelar. Eu estou falando bloquear. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você não consegue cancelar esse cartão. Mas, doutor, o cartão é meu? Não. Não. É uma lei que existe que você tem o direito. Então, você não consegue. Só consegue cancelar, pessoal, o cartão com lei. Existe uma lei autorizando. Tem que ter uma outra lei revogando. Não é você ligar. O idoso, muitas vezes, fala assim, ah, doutor, eu liguei, mas não cancelei. Nem vai. Eu nunca falei isso. Você tem que ligar e bloquear para novos empréstimos. Por quê? Veja bem, você tem o cartão. Você coloca ele no bolso. Você fala assim, ah, tá, o juiz me deu a liminar e agora eu fui lá no, sei lá, no Banco do Brasil, peguei meu cartão, coloquei no bolso. Agora eu quero ver quem é que vai. Eu não vou pagar RMC nunca mais. Cuidado. Cuidado. Mas, doutor, ele está aqui no meu bolso. Cuidado. Veja bem, a dona Maria ganhou o aliminar, o cartão tem 5%, ela deixou de pagar. Ela está feliz da vida. Aí ela falou assim, agora eu vou no banco, pegar meu cartão, colocou no bolso. Pergunto a você, alguém vai colocar o RMC nela de novo? Vai naquele cartão? Possivelmente vai. Mas, doutor, eu peguei, sim, o cartão no seu bolso e você não tem mais margem. Olha só o problema. Você tem 35 de margem e 5 do cartão. Você usou 35. Alguém te liga. Dona Maria, a senhora quer dinheiro? A dona Maria vai falar, meu cartão está no bolso, ele quer me prestar dinheiro da minha margem. Quero. naquela hora, o gerente, o correspondente vai usar o seu cartão. Sem senha, sem nada. Ele vai usar o seu cartão. Se ele quiser, ele usa. E aí, você vai pagar mais de 6% de juros, não vai acabar nunca a dívida e ainda, o que é pior? Não tem fim. Vocês entenderam, pessoal? Mesmo você não autorizando nada, já está autorizado pelo sistema. Muito cuidado com isso, que você vai ter sérios problemas. Eu queria que os nossos idosos que me assistem aqui algum dia falassem bem assim, tá bom, aí a dona Maria está em casa com o cartão no bolso, os 35 todo comprometido, o telefone toca, vamos supor que é o gerente, dona Maria, a senhora quer dinheiro? A dona Maria fala bem assim, de onde que vai vir esse dinheiro? Porque os 35% meu já está comprometido. Você quer me colocar o RMC? Porque o cartão está aqui comigo. Já pensou se os nossos idosos fossem todos assim? Todos assim? Aí o gerente vai falar assim, como é que essa mulher sabe? Só tem duas situações aí para a dona Maria pegar dinheiro. Veja bem, ela está com 35% de margem comprometida e os 5% do cartão consignado dela está livre. Existem duas maneiras dela conseguir dinheiro. A primeira é no RMC, no cartão, que ela tem 5. A segunda é o que você está fazendo, que tem nove linhas, hoje. É refinanciar uma linha. Mas não, pessoal. A pessoa fala assim, não, eu nem sei que cartão é esse, mas agora vocês vão dar um segundo passo. que é saber o que é o cartão, só que na hora do empréstimo você também tem que saber. Quer acabar com isso de uma vez por todas? Olha o que a dona Maria tem que fazer. Olha aqui, pessoal, que eu queria que todos os idosos soubessem disso. Se vocês soubessem disso agora, que eu vou te falar, você não cai mais em volta. Ouve o Marcelo, aproveita essas informações de graça. Então, vamos lá. A dona Maria está em casa, fazendo a sua comidinha. O 5% do cartão está livre, está no bolso. 35% comprometido. Beleza. O gerente vai ligar para ela e vai falar bem assim, dona Maria, a senhora quer dinheiro? A dona Maria fala bem assim, a dona Maria tem muito conhecimento. Ela vai falar bem assim, quero. Tá bom, beleza. Então, a dona Maria fala, não, um minuto. Quanto que eu vou pagar por mês? Ah, 100. Ah, 100 reais? Hum, beleza. E quantas parcelas? Ah, 80. Sei lá. Hum. A dona Maria fala bem assim, então tá bom. Como é o nome do senhor mesmo, do senhor gerente? Ah, e Gabriel. Gabriel, faz o favor. Manda para mim, para o meu e-mail, essa proposta. Manda para mim essa proposta, que eu quero ler. O cartão RMC não tem proposta. O cartão RMC não tem fim. O cartão RMC não tem contrato. Não tem fim, não tem contrato. Então, automaticamente, se a dona Maria falar isso, pronto, o telefone vai desligar. Porque ele quer colocar o RMC. E você que paga RMC, você pode ir, pessoal. Eu tô desafiando qualquer um. Vai no banco. Mas não pergunta quanto você tá devendo, não. Não é isso que eu tô falando. Eu vejo que um monte de gente falando. Eu peguei mil, tô devendo cinco. Eu peguei mil, tô devendo dez. Não. Não. Faz isso não. Simples. Você que deve o RMC, faz isso hoje. Hoje. Porque na live das 20, eu quero ver você falar. Pode me chamar de mentiroso. Pode me chamar. Você que deve o RMC, liga e fala a seguinte frase. Alô? Olha, eu pago aqui o RMC. Só que eu tô pagando isso, filhinha. Já tem, sei lá, dois anos, cinco anos, tá? Eu tô vendo aqui que eu tô pagando já. Tem cinco anos. Você poderia me mandar pra mim, pro meu e-mail? Quando que isso vai terminar? Porque não tem como. Eu peguei mesmo o dinheiro, foi mil, sei lá, e eu tô pagando já dez anos. Eu quero saber... Eu só quero saber quando termina. Eu não preciso saber do valor. Eu não quero saber o valor. Eu quero saber o dia que vai terminar. É dois mil e quinhentos? É lá em três mil? Quando Jesus voltar? Quando? Eu só quero saber... A senhora vai pagar. Olha só, pessoal, como é que os gerentes estão fazendo. Não, dona Maria. A senhora termina de pagar em dois mil e... dois mil e vinte e oito. Ele já enrolou a senhora mais cinco anos. Daqui cinco anos, sabe-se lá Deus se eu tô vivo. Ele já não é nem gerente mais, ele já aposentou. Você entendeu? De boca. Não, fala assim, não, gerente. Não, não, não. Você não entendeu. Eu quero que você me dê algo escrito. Por e-mail, eu vou aí, eu pego uma planilha. Eu não quero saber. Aonde que tá escrito que é dois mil e vinte e oito? O senhor tá olhando na tela aí? Ah, tô. Pois é. Imprime pra mim essa tela aí. Tira um print dessa tela, manda uma foto pra mim, onde fala que o último dia é, sei lá, o primeiro de janeiro de dois mil e trinta e oito. É isso. Todos, pessoal, eu como advogado, todos os processos que eu entrei contra o RMC. Nunca, deixa eu falar, nunca o banco chegou e apresentou uma planilha. Eu peço planilha. Excelência, peço que o banco ré apresente uma planilha de como chegou esse valor. A dona Maria pegou mil, ela tá devendo dez. Ela já pagou dez anos. Como? Que mil se transformou em dez e ela já pagou dez. Então, são... Como? Como? O banco não apresenta. Aí, manda aqueles prepostos pra audiência que não sabe de nada. Não, a dona Maria pegou. A assinatura dela, ela falou que sim. Tá bom, banco. Beleza. O questionamento, o mérito não é esse. A dona Maria pegou o dinheiro. Isso não é questionável. A dona Maria pegou mil reais emprestado, seja no cartão ou na puta que eu pariu. Eu quero saber quando que essa plaga termina. Vocês estão entendendo, pessoal? Pegou mesmo. Beleza, eu peguei os mil. Eu quero pagar. Agora, tá, eu peguei mil. Eu já paguei sei lá quantos anos. Eu quero um fim disso. Porque eu tô pegando o dinheiro emprestado que ele não acaba. Eu quero saber o que que acaba. Se é dois mil e cento e cinquenta, não tem problema. Mas, me tem. Ninguém dá. E aí, o juiz vai e suspende. Porque o Código Civil, ele é claro. O Código Civil, ele fala bem assim. O negócio jurídico, ele tem que ser lícito. O que que é isso? Você tem que vender algo que é lícito. Você não pode vender droga. Você tá entendendo? Tem que vender algo que é lícito. Esse copo é lícito. Beleza, ele é meu. Eu tenho nota fiscal que eu comprei. É lícito. Tá bom. Eu posso vender esse copo pra dona Peronice. Eu posso vender. Ele é meu. Eu tenho nota fiscal. Então, o Código Civil fala que tem que ser lícito. Então, ó. Beleza. O copo é lícito. Posso vender? Eu posso. Tá bom. Eu vou vender pra dona... Agora, pra dona Maria Coutinho. Dona Maria Coutinho, eu vou vender esse copo pra senhora em dez vezes. Beleza. Vou colocar juros. Vamos lá. Vamos botar juros, então. Juros de 1% ao mês. É lícito? É. Então, vamos lá. Olha o que que o RMC não tem. Então, eu tô vendendo um objeto lícito com nota fiscal. Com juros. Tem que ter os juros. Beleza. Tranquilo. Vendendo em dez vezes. Aí que o RMC não tem. Porque o RMC, pessoal, é lícito? É. Pode emprestar o dinheiro? Pode. Juros. Beleza. Agora, se é em dez vezes, nós estamos no mês quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, janeiro e fevereiro. Em fevereiro de 2023, vai acabar. São dez parcelas. Aí, o RMC não tem. Ele inflige o Código Civil. Porque o Código Civil, ele quer o quê? Negócio lícito. Pode ter juro. E com início e fim. Então, o início é hoje. O fim é quando? O fim não tem. Então, é essa hora que o juiz fala assim, mas, vem cá, ô banco, a dona Maria pegou mil. Tá bom, beleza. Só que ela já pagou, sei lá. Mas vocês não estão falando quando que termina. Ela vai pagar isso eternamente? É. Então, é isso aí que vai acabar. Que você terá cinco por cento. Tá bom? Esse cartão, você pega ele e pode comprar, pessoal, na loja, no mercado, parcelado. É diferente do cartão magnético. Ele, só se tiver dinheiro. Ele é débito. Esse cartão é crédito. Você pode comprar parcelado nas lojas, mercado, enfim. Tá bom? Ele é muito bom. Então, se você saber usar, se você usar o banco, é problema. Tá bom? Curta agora, pessoal. Esse vídeo foi até um pouco mais longo, mas ele é muito explicativo. Se você der o joinha agora e compartilhar com o Brasil, eu tenho certeza, pessoal, se a cada dia, cada dia, nós ensinarmos a um idoso, pessoal, num ano nós teremos 365 idosos, idosos livres e com sabedoria. Eu conto com você. Vamos pegar um padrinho? Vamos? Você ajuda alguém? Aquele alguém ajuda alguém? Fazer uma corrente do bem aqui? Vamos lá? Muito obrigado. Curta esse canal. Compartilha. Se inscreve. Que aqui tem informação verdadeira. Se inscreve. Cuckles. Se inscreve.